Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Então aqui é o seguinte, a gente tenta ajudar o cara da moto de qualquer forma, né? O Adriano aqui, nosso amigo, e aí, Adriano? E aí, galera? Beleza? Ele tinha uma Tiger F800 e nós tínhamos feito esse escapamento pra ele, né? Aí ele veio aqui, porra, meu papo... Não, acho que dá, a gente tenta fazer qualquer coisa. Eu tô falando só porque, velho, só pra, né... Eu tenho que mostrar o meu trabalho, né? Então, assim, duvido que se você vai numa outra marca, Que o cara, você tem um escapamento que... Ele não vai fazer uma adaptação pra você, ele vai querer aproveitar. Ele vai querer vender uma peça nova pra você, né? Então aqui fizemos o quê? Tinha dado um probleminha na outra moto, queimou um pouco o pisca, Então refizemos aqui a boquinha. Ah, então vocês estão tudo aí. Que barulho que era esse lá em cima? A CB? Não, a Fireblade. Então, a Fireblade? Porra, legal. Então, é o seguinte, o Adriano trouxe a peça da F800, né? Só não tem o aplique aqui, o defletor, mas nós vamos dar um outro jeito aí. E é isso aí. Mais uma vez, Adriano, obrigado aí pela... Imagina, Casey, obrigado a você. Pela confiança, né? Liga aí a danada pra nós ver. Fogo! Legal, legal. Aí trombei com o Adriano no farol outro dia, pá! Aí só escutei um bagulho subindo atrás de mim, falei, que porra que é essa, velho? Aí tava eu e a mina, aí ainda deu uma puxadinha ali, né, meu? Porra, a moto anda demais, velho. É, deu nota 10. Legal. Falou, Adriano. Tchau, tio. Obrigado aí. Obrigado, vocês. Bom dia pra você. É nóis. Falou, Adriano. Até mais, cara. Valeu. Tchau, tchau.